Galera, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês 4 itens que realmente vale a pena você pegar tanto a Obafka quanto a Persephone Mesmo você sem querer investir neles, gastar vários recursos, no caso livros azuis neles Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nen de Sanky's Awe Então bora conferir esses itens que é tão importante a gente ter esses personagens na conta E, tipo assim, pra vocês analisarem, principalmente quem tem muitas gemas Obviamente, o Obafka vai vir antes do gatinho da fortuna Então você tem que avaliar aí a quantidade das suas gemas Se eu tivesse aí umas 600 gemas, não, umas 700 gemas pelo menos Eu correria atrás da Obafka, 700 pra mais, tá? Porque eu já fiz a minha planilha aí pra vocês, lembrando que depende de RNG também Mas dá pra pegar normalmente o banner entre 300 a 350 gemas Então você tem 700 gemas No final do banner do Obafka você vai ficar com 400 E aí vai ter mais uns 15 dias pra juntar aí pra rodar o gatinho full, né? Porque vai ter de quarta até domingo sem o gatinho, né? Pra você juntar gemas E depois vai vir o gatinho que vai ser um banner depois do Obafka, né? Inclusive, é o momento que eu acho que vai vir a nossa Persephone Nos duelos sagrados E depois ela deve vir no banner de 14 dias Que eu espero que seja aí de 14 dias Então, pra você que não tem gema avançada Obviamente, tipo, não tem 500 gemas ou mais Ou menos Ou mais Tem no máximo 500 gemas Tem que escapar o Obafka mesmo Porque vai ter que juntar gemas pra rodar o gatinho full Que isso aí é prioridade Pega ele quando retornar Se você ficar no hype dele mesmo Já vai pedindo no auxílio da legião Dá lá uns tirinhos Se não vir por evento Fragmento dele Dá lá tirinho pra... Tirinho não É, dá uns tirinhos só pra pegar um fragmento E começar a pedir no auxílio da legião Quando ele retornar Você pega até com menos de 300 gemas Beleza? Então é isso Então vamos falar aí do primeiro motivo pra você investir Né? Nos dois Mesmo sem gastar livros Que no caso é Casa dos Cavaleiros Isso mesmo Aqui Cadê? Aqui não, né? Isso aí é flopadíssimo Vamos lá, cadê aqui? A gente só vai apresentar aqui pra vocês A melhor casa do jogo E sim A Persephone Vai fechar a melhor casa do jogo Cara Que personagem ruim tem aqui? Eu sei o D.O.I.R.A.G.S. mais ou menos, né? Mas nós temos o Thanatos Nós temos a Artemis Nós temos o Hypnus E mesmo com o Nerf que ele teve no seu CR Tá roubadíssimo Com certeza Vai ser um Cloth Reaper Cherun Tá certo? Temos a Athena E tem o Odysseus que provavelmente vai receber seu CR aí No meio do ano Acho que vai esquipar o Tanato Tô com essa expectativa, tá? Então são personagens bons São Saga Maligno Que é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Ele é muito na sorte O XUMMM Pode aparecer mais aí No Meta Com a vinda Da Persephone E a Obá Fica aí Beleza? Então ela vai fechar É uma das casas mais da hora É uma das casas que tem mais flores de evento E, cara Fantástico Mesmo que você não upe a Persephone Gaste lá Quarenta livros Na Persephone Você vai bufar Vai botar Nath Vai botar Hypnos Vai botar Artemis Athena, cara Olha Essa segunda fileira aqui Perfeito, né? Véi Sem comentários Então é isso Agora vamos falar da casa do Albáfrica Não, né? O que tem de vantagem na casa do Albáfrica? Ele tá solitário Então O Albáfrica provavelmente Ele deve entrar nas casas do The Lost Canvas Então Possivelmente Os próximos personagens Do The Lost Canvas Estarão na casa dele Como é que veio aqui Cadê a do Next Dimension, né? Que tá tendo sua casa própria Mas, obviamente Eles devem lançar aí Mais alguma outra casa Sem estar com esses personagens, né? Porque São Doze cavaleiros Embora E são nove Nove personagens aqui Então Vai ter uma casa Next Dimension 2 Ou um The Lost Canvas 2 Ou eles vão incluir Em outras casas Igual foi dos Divinos, né? Os Divinos estão bem aleatórios aí Independente disso Até lançar uma segunda possível casa Do The Lost Canvas Ou tirar os personagens Do The Lost Canvas Para incluir E preenchimento de casas Que já tem aqui Vai estar na casa do Albáfrica Então Você mesmo Não curtindo o Albáfrica Você não pegando o Albáfrica Aí depois lançar um personagem Que você tá Vira metal Que você tá hypado Do The Lost Canvas O Albáfrica vai bufar ele Por causa dos templos Beleza? Esse é o primeiro motivo Para você pôr ele Seis estrelas E continuando Nessa vibe Dos seis estrelas Vamos para o motivo dois Que é o vínculo Né? Então não dá pra ver O vínculo do Albáfrica ali Mas pra quem não sabe Né? Aí no jogo Você entrando em aprimorar E vínculo Você upar todos os personagens Que tem no vínculo Do Da carta em questão Então da Athena Que se upar Esses demais personagens Eu estarei bufando A minha Athena Né? Com PV Com ataque E por aí vai Então a Persephone E cara Ela tá totalmente Com personagens aí Até interessante Diga-se De passagem Tá? Ó A Persephone Tá aí na edição Ela vai tá aí com vocês Com Minus Rada Borboletão Vai aumentar o HP dela Temos aqui também A Pandora Eu não sei qual Pandora Que é Se é a Pandora Curandeira Comandante Pandora Só Quando alguém Aparecer com a imagem Dela mesma Lembrando que ela ainda Não foi lançada Né? No momento que eu tô gravando Esse vídeo Então pode sofrer ainda Alterações Mas eu vi a live do Cax Eu não vi em nenhum momento Ele mostrando vínculo dela Não sei se no servidor de teste Tem vínculo também Mas saiu essa imagem aí Sei lá E ela também vai ter aí Com Rags Então top 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 E ela tá Da hora Os vínculos dela Iniciais Tá? O que mais? Lembrando E ela vai ser de que saga? Não sei, né? Saga nenhuma E o Albafica Obviamente Ele não vai ter vínculo Com ninguém Né? Mas vai seguir A mesma Regra do Como é que fala? A mesma regra Dos próximos Da Lost Canvas Vai pedir Vínculo com ele Atualmente Ela tem vínculo Com esses personagens Aqui, tá certo? Mas é você upar O Xion O Minus Por exemplo Vai bufar o Albafica Agora você bufar o Albafica Não vai bufar eles A menos que ele apareça Na listinha de alguém aí Que eu acho que não tá Ninguém não Beleza? Então continuando aqui O... Igual o Ayori Divino Pra quem não sabe O Ayori Divino Ele tem vínculo Com todos os divinos Né? Então cadê aqui? Deixa eu só apresentar Todos de armadura divina O Ayori Divino Foi o primeiro Né? Da lista aqui Vocês podem ver Que ele não tem vínculo Com nenhum cavaleiro De ouro divino Porque eles não haviam Sido lançados Então lança o personagem novo Eles pegam vínculo De personagens Que já foram lançados E os posteriores Vai vir Com a saga dele Que é o que vai acontecer Com a Albáfrica Tá certo? Então temos aí O Milo Divino Tem aqui O Ayori Divino O Torão Vai vir aqui Com o Milo E Torão O Milo E a Ayori Então temos aqui O Doku Que tem Nossa Que vínculo é esse Do Doku? É É isso Que o Doku tem Temos aqui O Camus Divino Que tem aí Com os três Divino Né? Os quatro Divino Não Isso aqui não conta Né? Que é ele Tem aí Com os três Divino Então é isso Isso que vai acontecer Com o Albáfrica Vai lançar Os próximos TLC Ele vai ter vínculo Ele vai bufar Todos os demais Personagens Também Beleza? Agora tirando Essa parte Dos seis estrelas Que são Um dos recursos Que você Vai gastar Aí no personagem Então vamos agora Para o item 3 E pegando essa vibe Que você já vai passar O personagem Para as seis estrelas Você vai ter Toda a restituição De passar o personagem Para as seis estrelas Então você vai ter E uma recompensa Bem interessante Obviamente Isso vai flopar Um pouquinho Devido Caso você seja Novato no jogo E não passou ainda Os meta PVE Para as seis estrelas Talvez você vai Parar para quatro Cinco estrelas Só para pegar Alguma restituição Lá e tal Mas para quem Está começando o jogo Isso aí realmente Não vai ser Um pouquinho difícil Mas para quem Já tem um bom Tempinho de jogo É bom Isso pensando Que você não vai investir No personagem Se você vai querer Investir no personagem Obviamente Você já vai estar Adiantando Ainda mais A Albáfica Que vai vir agora Não sei Mas se ele aplicar Aquele veneno No chefe Pô Ele vai ajudar Demais Albáfica Mas da Idalus No PVE Nossa senhora Vai dar para fechar Aí os andares Rapidinho Vim das masmorras E no caso Da Persephone Ainda é se preparar Já que eu especulo Que ela deva vir Daqui Três ou quatro semanas Beleza Eu acho que ela vem Daqui três semanas Se o banner dela For realmente De duas semanas E para fechar A única dica Aqui que vai ter No caso Um gasto adicional De dois livros Para você pegar O murmúrio Eu acho Que é bem interessante Você upar Dos skills Do personagem Para ter Restituição Do treinamento De murmúrio Beleza Então fica ligado Aí que murmúrio Para quem não tem Ainda Principalmente O timidez Level 5 Cara Faz muita falta A timidez Level 5 E para quem não sabe Até o level 4 Você só bufa A defesa A redução de dano Que seu personagem Tem no modo invisível Mas ele fica Por uma rodada Somente No level 5 Que isso daqui Vai Realmente Fazer uma boa Diferença No pvp Gerar alguns combos No pvp Porque você está Com esconder Por duas ações Só falar um tiquinho Por causa dessa ouro Que tira atualmente Mas é isso E eu também Estou muito no hype De colocar A violência diária Nível 5 Para quem não sabe No nível 5 Ela fica por 3 rodadas Então ativei Na rodada 1 Vai ficar rodada 3 4 e 5 Só vai liberar Na rodada 6 Cara Então é muita coisa Pegar um afrodite Aqui Isso é praticamente Pegar um afrodite Colocar numa saori Do inimigo Cara Saori Desistir da saori Do inimigo Fraga Então é isso Eu gosto de jogar Muito com a afrodite E colocar a violência diária Para neutralizar Alguns personagens inimigos Ainda mais com esse meta De saori Até ela sair do meta É uma opção Você usar a violência diária Que é o que eu estou Fazendo Inclusive Beleza? Então essas foram Todas as dicas Que eu tenho Para passar Para vocês Referente Que caso Você skip O Albafka E a Persephone Vocês poderão Perder isso Na sua conta É importante Que você tenha Todos os personagens Na conta Só que você pegando Eles no momento Que eles forem lançados Você vai ter Restituição de treinamento Caso vocês não Peguem eles no momento Que forem lançados Principalmente Se for para rodar O gatinho da fortuna Que é o caso Do Albafka Que vai pedir De alguns jogadores A motivar A pegar ele Recomendo muito Que vocês pegam agora E obviamente Se não der para pegar agora Você vai pegar Obviamente no futuro Todos os banners Retornam E a meta Que você colecione Todos os personagens Para ter todos Esses benefícios Que eu citei aqui Referente ao aumento De status Das casas E dos vínculos Que vai ser necessário Que faz uma diferença Principalmente na casa E, claro A Persephone Por enquanto Está na frente Com a melhor casa O Albafka Está aí preparando Os próximos personagens Que podem ser meta Ou não Afinal de contas Tem que ser lançado E é isso Beleza? Então é isso Carvalhos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Caso você esteja vendo Esse vídeo ainda Na terça-feira Não esqueça de conferir As notas de atualização Que lá Inclusive Eu já adianto Como foram As alterações Do Hypnus E também Da Persephone Eles receberam Buffs E nerfs Aí no CR dele Do Hypnus E também Nas skills Da Persephone E é isso É isso galera Espero muito Que vocês tenham curtido O vídeo de hoje E claro Para mais vídeos Além desse Vai ter outros Nos cards Esse aí na tela Valeu e fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri